Ouro! Ouro! E aí, Chico? Pô, mãe, ele vem bem pertinho. Oi, mãe. Lindos! Oh, meu Deus! Come, neném! Vai ajudar um pouquinho lá, vai. Vai um pouquinho lá. Pode vir, que a gente não... Vai! Agora os pretinhos, os pretinhos, que são mais cabreiros, né? O que pega? Suí, hein? Suí, hein? Suí, hein, rapaz? Opa, fica muito feio. Faça o seu vermelho. Não!